Bem-vindo, majestade, à nossa celebração do dia da carreira. É um prazer vê-lo novamente, sua alteza. Ah, eu entendi. Você encheu a escola com neve para me mostrar que acha que pode fazer o meu trabalho melhor do que eu. Não, eu só pensei que faria-se sentir em casa. Diga-me, você recentemente irritou ou provocou ira de algum tipo de... digamos, troll ou feiticeiro sombrio? Madame, o que a senhora está... Diga-me! Tire essas mãos ossudas e calejadas de mim, sua bruxa! Ah, nossa, que grosso. A Crystal tem razão, esse não é o rei da neve que eu conheço. É bom ele estar amaldiçoado, ou vai estar quando eu acabar com ele. Oh, mãos à obra. Tchau, tchau.